Pessoas com comorbidades já podem realizar cadastro em unidades de saúde para poder tomar vacina contra a Covid-19. Então presta atenção, você que me acompanha, você que está acompanhando o Gazeta Alerta, olha, presta atenção neste material do jornalista Adailson Oliveira. Então, põe no ar, põe no ar. Nós estamos à expectativa de terminar a vacinação dos idosos e aí começa uma nova etapa que são as comorbidades. Mas o que é isso? O que a pessoa precisa saber? O que ela precisa ter para garantir essa vacinação? O secretário Frank Lima está aqui do meu lado e vai explicar para a gente, porque a partir de hoje os postos, as unidades de saúde da Prefeitura, elas abrem para que você possa ter acesso a essa vacina. Vamos explicando, secretário, a comorbidade, o que é que ela é e o que a pessoa precisa para garantir a sua vacina. Então, comorbidade é reconhecido pelo Ministério da Saúde, as pessoas que têm alguma doença que é crônica, que ela precisa conviver com essa doença. E aí, entre elas, nós temos o diabetes, diabetes milinto, obesidade mórbida, pneumonia crônicas graves, nós temos hipertensão arterial, insuficiências cardíacas, copulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronárias, valvopatias, miocardiopatias e periocardiopatias, doença da aorta e grandes vasos, fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas. E aí nós temos também próteses valvárias, dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme e síndrome de hidral. Então, você que vai procurar uma das nossas unidades de saúde do município de Rio Branco, você precisa levar o RG ou o CPF ou o cartão do SUS, mais o laudo médico ou relatório médico. E junto você leva uma cópia, porque isso vai ficar lá para qualquer questionamento futuro, seja do Ministério Público, seja dos órgãos de controle, para que a gente possa evitar a fura-fila. Esse laudo médico ou relatório médico, ele é de responsabilidade do paciente e do médico. A unidade de saúde vai proceder o cadastro, vai lhe dar um número de cadastro. Pois é, depois que eu entreguei isso aí, o que me garante lá na frente depois da vacina? Na hora que você se cadastrar, você vai receber lá um cadastro com o número do GEMOS. Nesse cadastro vai ter o seu nome e vai ter lá a comorbidade que você tem. A gente está trabalhando para que tenha isso. E aí, quando você for para a fila da vacinação, você vai levar o teu RG ou CPF ou cartão do SUS, mais esse númerozinho lá do GEMOS que você vai receber, que é a tua habilitação para você tomar a vacina. São muitas informações. Onde é que a pessoa pode conseguir esse relatório aqui para ela saber se se encaixa aqui? Então, qualquer unidade de saúde que você for, lá na portaria da unidade de saúde, vai ter um relatório desse. Todas as unidades de saúde receberam esse relatório para que lá eles possam verificar se você se enquadra em uma dessas comorbidades.